Galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ítalo Santos Stories. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like porque ajuda muito no desenvolvimento do canal. Se não é inscrito, se inscreva e compartilhe, porque assim o YouTube entende que nosso conteúdo é interessante. Agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Minha gente, eu sempre quis vir na Rocinha, minha gente, sempre. Meu Deus, vim ver aqui. Todo mundo diz que vem aqui, eu não vou falar daqui, eu queria vir, eu tô aqui. Olha que legal, minha gente, que coisa mais bonita. Eu também queria. Pra vocês também que tem um sonho, minha gente, de andar, de viajar ou de conhecer o lugar que eu tô indo. Vamos ver que eu deixo todos os detalhes aqui pra vocês, ó. Pra vocês verem como se fosse eu aqui. E a gente pegou a moto aqui agora, vamos subir aqui. Na vista mais top da favela agora. Como é? A vista mais top da favela. A rampa aqui é fininho. Meu Deus! E também vai vir mesmo, daqui é a casa do povo pra ver. Bora, 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 bora. Gente, minha gente, olha isso aqui. Meu Deus do céu. Vai roletar a favela toda. Vou mandar tudo hoje. Gente, sou todo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, né? Tá velho quando eu queria ir pra ver se eu queria abrir. Olha aí, moleque. Ei, sabe o que tu pode pensar agora? A gente morar seis meses aqui, seis meses na paraíba. É, me solta. Vamos morar aqui, né, não? Só que também não vou dentro, né, não? Só de fácil. Aí aqui, ó, a gente tem a vista, ó. Cristo Redentor, Lagoa Rodrigo de Freitas em formato de um coração. Nós recebemos vocês assim, ó. Tá vendo? Que isso. Aham. Ali é o Pão de Açúcar, ali é o Jockey Club, onde a galera faz a corrida de cavalo, Gávea. Ali é Ligão, Ipanema, Poaduco, Copacabana. E aqui é a favela toda, tudo aqui é rocinha, esse paraíso aqui tudo. Aí, pode crer, mano. E a carregadinha ali, dá um oi pra cá, ó. Ali também. Gente, eu subi isso tudo aqui agora. Cancei. Tamo aqui fazendo uma turra aqui em tudo que é canto. Meu Deus, surreal. Surreal. Eu tô apaixonado. Olha como é gente, meu Deus. Alguém é conhecido como o quê? A Times Square, meu cumpadinho. Tirou o pé perto do lugar. Muita gente. Meu Deus. Tem loja da Ronda. Tô só vivendo isso aqui. Surreal. Surreal. Sem explicação. Abriu um jogo, ó. Pra beber uma cerveja. Sim. Final de semana a gente fica com... Eu tô explicado. Olha o carregadinho ali dentro, minha gente. Meu Deus. Eu tô apaçado. Meu Deus, que loucura. Meu Deus do céu. Que foi isso, meu Deus? Ai, eu não tô acreditando nisso não, gente. Olha quem chegou aqui com um monte de medalha. Conta aí um pouquinho da história desses meninos, mãe. Então, esse aqui é meu filho, Gabriel. Vamos... É filha tua também? Não. É amiga dele. É o completo camaré, né? Parcunhão. E ele já viajou no passado com a ajuda pra ir pra gozar pro campeão. É campeão brasileiro. Já o juiz acabou de voltar pros Estados Unidos. E tá em busca do pico. Ele já tem a passagem. E o hotel. Só tá correndo atrás de uma pelada. Sofia, pode contar um pouquinho da história dela. Oi, gente. Eu sou a Sofia Tevedo. Já viajei pros Estados Unidos. Pra tag. Agora eu quero jogar pra Islanda. É o campeonato europeu aqui, gente. Aí vocês... É o mesmo segmento, é? É. Os ônibus jiu-jitsu jiu-jitsu. Meu Deus. Aí vencei mais um, né, meu filho? Não vai não? Não vai. Chore não, mulher? Vai trazer, ó. Tem que trazer pro Brasil, hein? Olha o tanto que ele já trouxe. Olha o tanto que ele já trouxe, meu Deus. Vencei agora que a gente dá e é fácil pra ele. Meu Deus. Eu acho que todos vão ter medo de chegar pra esse menino que tem esse tanto de medalha. É feio, né? Meu Deus. Samaré pro mundo. Meu Deus. Ó, ó. Meu Jesus. Eu te amo muito. Chegue, meu amor. Chegue cá. Chegue. Oh, meu Deus. Chegue. Vem cá. Ai, meu Deus. Todo mundo com seus bons pratos. Já chegou carne, já chegou camarão, pastel. O povo ali tá comendo mais nós. Um suqui. Pensa que na minha testa é uma fartura. Eu digo farsa. Ele diz o quê? Tudo. Não tem vergonha, não. Tchau. Tchau. E galera, esse foi o vídeo. Se você gosta de acompanhar o dia a dia desses influenciadores, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri